O Tribunal de Contas do Estado do Acre sediou nesta terça-feira, 18, o evento Abraçando Controle Social. O evento foi realizado pelo Conselho Federal de Contabilidade, com apoio da Academia Brasileira de Ciências Contábeis, Conselho Regional de Contabilidade do Acre, Controladoria Nacional do Controle Interno, Controladoria Geral da União, Observatório Social do Brasil, Tribunal de Contas do Acre e Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, ATRICOM. O presidente do TCE Acre, Conselheiro Cristóvão Messias, representou no evento o presidente da Associação Nacional dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, ATRICOM, Conselheiro Fábio Filgueiras. Também estiveram presentes o presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Zumir Ivânio, o ouvidor-geral da União Adjunto, Fábio Valgas, o controlador do Estado, Rui Oscar, além do prefeito em exercício, vereador Antônio Moraes. Abraçando o Controle Social é parte de um projeto que tem como principal objetivo conscientizar profissionais da contabilidade, auditores, gestores de controle interno e integrantes de diversos órgãos públicos quanto à importância do controle social no país. presentes participantes participantes